Vamos lá então Vamos lá, vai! Oi, Pato Senhor, boa noite Quero falar um pouquinho com vocês sobre um tema que é muito importante pra nós jovens Como exercer o meu ministério? Primeiramente, uma coisa que eu tenho aprendido com o tempo, no decorrer do tempo É que você primeiro tem que descobrir qual é o seu ministério Porque as vezes a gente acha que o nosso ministério é um E Deus ele direciona a gente pra exercer o outro Por exemplo, eu achava que o meu ministério era cantar Achava que era só cantar Sendo que o Senhor começou a me mostrar que o meu ministério é algo muito mais sério É algo até um pouco ao contrário daquilo que eu achava Hoje eu trabalho com meu esposo, a gente trabalha com crianças e adolescentes E hoje eu vejo que o meu ministério é ganhar almas É ir atrás de adolescentes É chamar crianças pra poder receber algo da parte do Senhor Então hoje eu descobri o meu ministério Então primeiro ponto, você tem que descobrir qual é o seu ministério Segundo, você tem que amar A gente ama de uma tal maneira que vocês nem imaginam A gente ama estar aqui todas as segundas-feiras Com esses adolescentes, com as crianças Não é fácil, porque adolescente você sabe que é complicado Mas a gente ama aquilo que a gente faz Então quando você começa a amar aquilo que você está fazendo As coisas ficam mais fáceis E hoje a gente consegue entender que muitas coisas que nós passamos na nossa adolescência Sendo como essa nossa juventude Hoje nos ajudam pra trabalhar com eles Coisas que a gente... decepções que a gente sofreram Que nós sofremos Situações que aconteceram com a gente Tudo isso hoje nos ajuda pra que a gente possa aconselhar Aconselhar, puxar a orelha, conversar Gostos nossos, nossa personalidade Tu vai vendo que as coisas vão começando a fazer sentido E o Senhor vai mostrando que isso tudo faz parte do plano dele pra nossa vida Então como exercer o seu ministério? Primeiro, descubra qual é o seu ministério E segundo, quando você descobrir Ame com toda a sua força o seu ministério Que aí você vai ver que Deus vai poder fazer coisas grandiosas através da sua vida Tá bom? Beijo